Ae, 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 sou África Ae, ae, sou África Tenho orgulho da minha raça, tenho orgulho da minha cor Tenho orgulho de ser negra, de Angola, de Nago Ae, ae, sou África Tenho orgulho da minha raça, tenho orgulho da minha cor Tenho orgulho de ser negra, de Angola, de Nago Ae, 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 sou África Ae, ae, sou África Música Ae, 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 sou África Obama Manela Serentina Bob Mar Sartola Juvelina Sou África Música Salve José do Patrocínio Pixinguinha Tira Jotel Salve Milton Gonçalves Ae, 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 salve Zezé Mota Benedita da Silva Couto de Souza Dona Zica Salve Chica da Silva Lázaro Ramos Salve Antônio Pitanga Tony Tornado Taís Araújo Salve Jorge Bem Seu Jorge Salve todos os negros do Brasil e do mundo Ae, 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 sou África Ae, 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 sou África Ae, ae, sou África Ae, ae, sou África Música